A posse da nova diretoria do PT de Picos aconteceu na Câmara de Vereadores e reuniu lideranças estaduais, municipais e militantes. O presidente do Diretório Estadual do PT, deputado federal Assis Carvalho, e o prefeito de Picos, padre José Valmir de Lima, também participaram das solenidades de posse da nova diretoria executiva, que cumprirá o mandato de dois anos. Como presidente da executiva municipal, foi reeleito Zacarias Teixeira. Segundo ele, uma das suas metas é lutar pelo fortalecimento do partido, bem como buscar aumentar o número de filiados, atraindo principalmente os jovens. Na executiva municipal, além do presidente Francisco Zacarias Teixeira, foram eleitos vice-presidente, o Ícara Lima, líder de bancada, Evandro Lima de Moraes, o Evandro Paturi, secretário de organização, Diego Plínio do Nascimento, secretária de formação, Francisca Luzanira de Souza, secretária de movimentos sociais, Maria José Alves do Nascimento, a Nega Mazé, secretária de comunicação, Cícera Cristina Hipólito, a irmã Cristina, e secretário de finanças, Antônio Libório.